Vai lá meu amor, se diverte viu, pode deixar Não sou muito boa em declarações, geralmente eu falo de decepções Mas você vai me doar os reflões Esperar cedo pra divertir, amor, não quero esperar nenhum ano Tarde ver que te dedico essa, pelo palco de mais outra festa Esperar cedo pra divertir, amor, não quero esperar nenhum ano Tarde ver que te dedico essa, pelo palco de mais outra festa Tava parando pra pensar no que eu me acostumei A me narrar na solidão sem nenhum alguém Ah, você foi capaz de me mudar pra outra dimensão Me veja além do que eu sou Quero ser mais que um talismã Você entende do que eu preciso Eu perco tudo só pra viver isso A gente nunca deu certo com ninguém Não sou muito boa em declarações Geralmente eu falo de decepções Mas você vai me doar os reflões Esperar cedo pra divertir, amor, não quero esperar nenhum ano Tarde ver que te dedico essa, pelo palco de mais outra festa Esperar cedo pra divertir, amor, não quero esperar nenhum ano Tarde ver que te dedico essa, pelo palco de mais outra festa E aí, como foi lá? Ah, foi legal Tchau 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 Obrigado.